Então é isso aí pessoal, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, aqui no canal das grandes promoções, aproveitando pra dar uma passada aqui no setor de gabinete de banheiro, tocadores, achei bem bonito esses 3 gabinetes que eu vou filmar aqui pra vocês, esses clássicos do armorizado aqui, então eu espero que vocês gostem do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, certo? Ativar o sininho das notificações, olha esse gabinete aqui pra colocar no banheiro, que bonito, bem bacana, show de bola, vou mostrar ele todinho pra vocês aqui, esses 4 modelos aqui no estilo armorizado, esse aqui ó, ele só vem a parte da prateleira, né, ele não vem com gavetas, a parte de madeirado, né, o acabamento do porcelanato aqui é bem bonito, vou filmar esses 4 modelinhos aqui pra vocês, esses 3 modelinhos aqui, bem bacana, espero que vocês gostem, tá vendo, olha o acabamento desse armorizado, tá vendo, ele vem só com a parte da prateleirinha aqui, a prateleira tá saindo 800 e 989, só a parte da prateleira, é uma prateleira de 1,20, bem grande pra acompanhar toda a parte do gabinete, olha o design desse modelo aqui, ó, o modelo tá saindo a 3.589, da Marbella, também de 1,20, todo no porcelanato, bem bacana, bem bacana, acompanha aqui ó, o modelo da espelheira aqui, deixa eu mostrar essa espelheira pra vocês, pode tá montando junto com essa espelheira aqui ó, ó, você pode tá ligando a parte da iluminação da espelheira, tá vendo, ó, show de bola, né, aí tem até a parte ali do, se caso, se quiser fazer o desembaçamento do vidro, você aperta aí, ó, ele dá aquela aquecida, desembaça o vidro, muito bonito, ó, a espelheira tá saindo 1.669, 1.669, uma espelheira de 1 por 80, muito bonito, eu vou trazer só esses modelos aqui que eu achei bem bacana pra vocês, ó, a parte do candelabro aqui ó, se você quiser fazer o design completo, saindo 1.669, se você quiser montar igual tá aqui, né, deixa eu mostrar esse outro modelo aqui, olha só, pra esse outro gabinete aqui, esse tocador aqui ó, todo no porcelanato, esse aqui já acompanha uma espelheira mais, mais simples, né, a espelheira sem a parte da iluminação elétrica, esse aqui saindo 799, a espelheira de 96 por 56, olha o acabamento desse porcelanato, ele chega, brilha, esse aqui também tem uma prateleira, né, aí aqui embaixo ó, é, só tem aqui no caso, só pra você colocar toalha, né, pra vocês que tá procurando reformar e colocar um tocador novo, um gabinete novo, 3589, esse aqui ó, da linha Toledo, de 1,20m, pra você que tá reformando, construindo, decorando, tá disponível até 72 horas na loja aí ó, vou filmar mais esses dois modelos aqui pra vocês ó, olha esse outro modelo aqui em branco e esse dourado aqui ó, também tem essa parte aqui pra vocês colocarem as partes de toalha, toalha de rosto, olha o design embaixo, as pedras bem cortadas, bem assentadinhas, bacana, olha o acabamento do porcelanato, bem feito, esse ele já não tem a parte da prateleira, né, ele tem só a espelheira aqui ó, pra você fazer o decorado igual, tá, não é incluso, a espelheira é separada, tá, a espelheira saindo 1699, um espelho LED elegance, de 80cm, tá vendo, ele também liga ali ó, só apertar o botãozinho ali ó, que ele é iluminado, abriu o acabamento dessa torneira aqui ó, 3539 saindo aqui ó, porcelanato Málaga, e saindo 16769 a torneira, uma torneira de mesa, e pra fechar esse último modelinho aqui ó, pra você fazer aí ó, tocadorzinho aqui no banheiro, você que tá reformando o banheiro, e colocar aquele tocador, aquela espelheira bem bacana, tá procurando algo diferente, só que aqui no canal das vendas, a gente traz bastante modelo pra vocês, espelho de 1x70 da linha Ravena aí ó, saindo 359,90, aqui também tem um espelho pra vocês, colocar a toalha, esse já vem com a prateleira, a prateleira não é incluso tá, mas você pode fazer, já tem o modelo da prateleira, desse modelo pra você colocar, o mesmo modelo do porcelanato, do acabamento do porcelanato, tá vendo, olha o acabamento aqui, bem fininho, eu falo que já vem com a prateleira, não é incluso tá, a prateleira é a parte, é que ela tem o desenho da prateleira, nesse modelo aqui, tá vendo, um acabamento bem feito, também saindo 3559, aí pra você pegar essas informações, de disponibilidade do produto, só se informando com o vendedor aqui né, aí ele sabe direitinho, se tem o produto na loja, quando vai estar disponível, e nessa torneira também, o acabamento dela, bem bonita, essa é 1829, torneira toda inox aqui ó, torneira de mesa estilo Neew, da linha Doppel, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, trouxe esses quatro modelos, que eu achei bem bacana aqui pra vocês, não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, tem bastante vídeo aí, que eu vou estar trazendo pra vocês, a gente se vê nos próximos vídeos aí galera, vou estar mostrando aqui, mais esses modelinhos pra vocês, que eu achei bem bonito mesmo, e aí, e aí, que eu achei bem, E aí